E na manhã de hoje, o zagueiro Abraão, autor dos dois gols da Chape no empate contra o Barro, não vou falar o placar porque o pessoal tá participando do sorteio, falou sobre o momento vivido pelo clube e também sobre esses dois gols marcados por ele. Será que vem mais do zagueiro artilheiro? Assim, não vou prometer, né, porque não é minha característica fazer gol, mas assim, a gente ajuda, a gente trabalha, quando a gente trabalha a gente sabe que a gente é honrado dentro de campo, quando a gente tá no dia a dia trabalhando, se dedicando, mas assim, como você diz, sou o menor, mas é, quando a gente trabalha, cara, quando a gente se entrega no dia a dia, é, só eu sei o quanto que eu tenho trabalhado, quando eu tenho me dedicado pra poder colher esses frutos e graças a Deus, Deus me honrou dentro da partida com esses dois gols. A gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar as coisas que a gente tem que fazer dentro da partida, cuidado de detalhes, porque no último jogo foi detalhe, assim, a gente não jogou mal, a gente não parou de correr, a gente produziu mais com o adversário, assim, é detalhe que a gente tem que melhorar, porque eu creio que isso vai ser normal durante a competição, durante o ano, entendeu? Mas como eu falei, a gente tem que melhorar, a gente tem que juntar as coisas boas e eliminar as coisas ruins. Essas coisas são boas, cara, pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente ver os pontos que a gente tem que melhorar, entendeu? Assim, é, vale também eu vir aqui falar também do torcedor, porque, assim, creio que eles estão no direito deles, assim, a gente tem que melhorar, a gente, como eu disse, a gente tem que, a gente tem que pegar os pontos positivos, né, juntar essas coisas e tirar os negativos pra poder evoluir na competição, pra poder melhorar e conquistar os três pontos dentro de casa, porque, assim, é obrigação nossa, é conquistar os três pontos dentro de casa, é dentro da nossa casa, a gente tem que se impor. É, em casa tem que se impor, é algo que a Chapecoense precisa fazer e ter como regra nessa temporada. É, independente do adversário, né? A Chapecoense tem que resgatar a sua força, nós estamos falando de campeonato catarinense, nem estamos falando de Série B, que vai ser uma competição muito, mas muito mais difícil do que é o estadual. Então, tem que respeitar o Concórdia, também vem aqui pra buscar recuperação, mas a Chapecoense precisa resgatar a sua força dentro da Arena Condá e o técnico Claudinho Oliveira já deu oportunidade pra vários jogadores, já fez rodagem de elenco, o Eduardo Cudê, lá do Internacional, ele falou depois do jogo, ó, eu tô dando oportunidade pra todo mundo. Alguns estão sabendo aproveitar, outros não. Na Chapecoense, eu acho que a avaliação é essa também. Tá dando oportunidade pra todo mundo, menos pro Gabriel Gasparotto, que é o goleiro. Mas alguns estão sabendo aproveitar, outros não. E aí o Claudinho Oliveira e a sua comissão técnica já tem que ter uma consciência de quem deve começar como titular, quem está produzido, quem está rendendo e quem ainda não conseguiu entrar naquele ritmo que se precisa e se faz necessário pra ser titular no time da Chapecoense. Quem mais te agradou até agora, Abadai, quem tá devendo, ainda que você tinha mais expectativa e não... Olha, cara, vamos por posições assim, ó. Eu manteria o Mailton na lateral direita. A dupla de zaga, de momento, é o que tem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Moncha pode produzir um pouco mais. O Tarek tem que ser titular. Na outra, do meio de campo, tá em aberto. Pode ser Foguinho, pode ser o Eduardo, um desses dois aí. A terceira função do meio de campo, que tem sido um problema, eu colocaria o Tomás Bedinelli. Na frente, eu colocaria o Thiago Alves, o Perotti e o Marcinho. Eu acho que, pra mim, esse aí seria um time, assim, com uma perspectiva individualmente, esses jogadores que eu citei aí, pra mim, são jogadores que podem vir a ser o time titular do Chapecoense. Mas, claro, a gente fala aqui, né, possibilidades, mas quem vai decidir, quem vai escolher é o Claudinho. Talvez ele pense totalmente diferente, né? Mas acho que não tão diferente. Mas o meu time seria esse aí. Eu até colocaria uma chance pro Gabriel Gasparotto, com o Mailton na direita, o Abraão e o João Paulo e o Mancha, o Tarek, o Foguinho e o Tomás Bedinelli, o Thiago Alves, o Perotti e o Marcinho. A gente combina nos times. No pensamento. É, tá bem... Pode ser uma peça diferente. Não, mas tá bem parecido. Mas pela produção desses jogadores, e daquilo que a gente conhece deles, por exemplo, o Marcelinho é bom jogador, esse lateral direito que veio do Vila Nova, é bom jogador. O Chapecoense tem dois bons laterais direitos, mas o Mailton é mais agudo, é mais atacante, é quase um ponta. E pra time que joga em casa e precisa atacar, eu acho que o Mailton tem mais essa característica ofensiva aí pra incendiar o jogo e pra tornar o Chapecoense um time mais ofensivo, que é o que o Chapecoense tá precisando, na minha opinião.